Só a viagem em si já foi uma aventura. A maioria do pessoal que foi pra lá era daqui do Nordeste, sertanejo. Tinha soldados aqui que eu nunca tinha visto o mar. Sou o capitão da reserva, José Carlos. Em 83, eu fui me alistar. Me alistei por ser formado já de segundo grau. Aí fui para servir o exército. Cheguei lá, gostei da vida militar e resolvi seguir carreira. Comecei lá no Parque de Comunicações, em triagem. Ficava próximo do HCE. Quando incorporei lá, fui fazer o curso de cabo. Fui indicado pra fazer o curso de cabo, graças a Deus. Me dei muito bem, saí em primeiro lugar em curso de cabo. E fiquei aguardando para a promoção de cabo. Nesse meio termo, me apaixonei pela vida militar. E resolvi fazer as provas para a ESA. Vim a passar e fui pra ESA em 86. Em 1986, cheguei na ESA, fiz o curso básico na arma de infantaria. Quando fui para escolher das armas. Escolhi fazer comunicações porque já vinha de um quartel de comunicações. E também me influenciei por conta de que, num curso de comunicações, aonde o primeiro lugar da ESA escolhe com, é porque o curso deve ser bom, né? Aí eu também me influenciei por isso. Então, fui fazer o básico, fiz o básico na infantaria e fui fazer comunicações lá na ESA. Na época, o curso de comunicações não tinha um brado específico de como, né? Não tinha um brado específico de seu brado do curso de comunicações. Então, eu parei, passei a estudar o que um comunicante faz, aonde ele serve, como ele serve. E bolei um brado para o curso de comunicações. Graças a Deus, até hoje, acredito eu, eu vi meu filho, eu tenho um filho que fez ESA, ainda disse, pai, até hoje, o brado do senhor, as comunicações, mas o pessoal, ainda brada, o brado que o senhor fez. Um brado simples de um comunicante, né? A operacionalidade de um comunicante, por que que ele é operacional? Se eu for para a infantaria, lá tu vai me ver. Opero rádio fio e ainda comando o GC. Se eu for para a cavalaria, lá tu vai me admirar. Lá faço de tudo, faço até o Urutu falar. Ligo o Ar e o Mar, a terra do artilheiro. Ligo suas trincheiras e ainda dou tiro de obuzinho. E na engenharia, se a ponte for ruir, mesmo operando rádio, eu ajudo a construir. Então, peguei das quatro armas que tínhamos lá, o que mais se faz, o que mais um combatente de com faz nesses quartéis, conversando com amigos que já eram sargentos temporários nessas armas, e eles foram me falando, então eu bolei essa canção. Era complicado, por que quando nós íamos para o almoço, para o jantar, qualquer deslocamento, o nosso S3 sempre pedia, puxem a canção das compras, puxem o grito de guerra das compras. Então se puxava o grito de guerra. Quando chegava lá, o oficial de dia era de uma outra arma. Ele era um infante, ele era um cavalariano. E quando nós chegávamos lá cantando essa canção, que praticamente mexia com todas as armas, aí a gente penava, a gente ficava por último para almoçar. Eu era terrível. Ah, seu embusteiro, seu embusteiro, quer dizer, pessoal de cavalaria principalmente, quer dizer que você faz um urutu falar? Não, eu falava, não, mas foram o que me passaram. Por quê? Porque quando a cavalaria vai para o terreno, vai fazer seus exercícios, ele tem que levar um dicom para operar o rádio do urutu. Se não tiver um elemento dicom, o rádio não fala, então não tem operação. Aí ele falou, você é muito embusteiro. Então geralmente eu ficava para almoçar por último. Era um dos últimos a almoçar, por conta disso aí. Só a viagem em si já foi uma aventura. Por conta de quê? Devido a maioria do pessoal que foi para lá, era daqui do Nordeste, sertanejo. Tinha soldados aqui que nunca tinham visto o mar. Certo? Então embarcaram num navio, né? 14 dias de viagem. Então foi aquela, uma aventura terrível. No começo, os primeiros dias foram maravilhosos. A comida excelente da marinha. Mas do terceiro dia em diante, quando pegou o mar alto, que começou a enjoar, ninguém levantava nem para comer. A minha companhia, ela foi designada para ir para a cidade de Andulo, em 1995. Certo? Nessa época lá, o chefe da guerrilha, Jonas Sabim, morava na cidade de Andulo. Então lá tinha algumas restrições, locais que nós não podíamos andar, horários. Então tudo era controlado por eles. Então, inclusive, nós tivemos um contratempo lá, que foi um sitiamento, por conta de eles quererem ganhar tempo para poder fazer o que estava previsto. Porque o previsto era eles entregar o armamento, nós fomos para lá para isso aí. E não tinham, não estavam fazendo isso a contento. Aí simularam lá um sitiamento, inventaram umas coisas lá. E nós ficamos sitiados lá por mais de uma semana. Com o povo de lá, com os angolanos, nós não tínhamos problema nenhum. Porque é um povo bem pacífico, é um povo ali acolhedor e que gosta do brasileiro. Tanto que nos chamavam de amigos brasileiros. Amigo brasileiro, amigo brasileiro. Então isso aí para nós foi muito bom. Eu cheguei aqui, designado para o 72BI Petrolina, em 1986. O quartel novo, promissor, com detalhe do curso de Caatinga que ia ter, que estava já definindo, na época era núcleo de subunidade escolar, né? Que tinha aqui. Mas um quartel muito promissor. E o que mais agradou a minha pessoa foi a cidade. O convívio, a cidade. Quem veio para cá, voltou e continuou por aqui. Um quartel diferenciado. As pessoas que servem aqui, gostam daqui. Dão tudo de si por esse quartel. E eu que servi esse tempo todo aqui, não me arrependo de ter ficado o tempo que fiquei aqui. Como já falei, sou um capitão da reserva, mas tenho uma alegria. Por conta de ter um filho militar. Já, né? Eu tenho três filhos, mas um dos meus filhos mais velhos é militar. Ele é sargento do exército. Está servindo aqui no 72BI. E para mim é uma alegria muito grande. Por conta de quê? Porque um quartel que eu escolhi, assim que ele saiu da ESA, ele não teve oportunidade de vir logo para cá, porque não abriu vaga direto. Aí eu disse, meu filho, vá na fronteira, vá fazer um curso de selva, qualquer coisa. E depois você vem para servir aqui no 72BI. Então, para mim, é uma alegria, para mim, para minha família, para os meus amigos. Eu ainda tenho amigos servindo até hoje aqui no batalhão. Então, quando passam, dizem, você é caro, teu filho está aí. Então, é uma alegria. Incentiva os outros militares daqui, os cabos e soldados que veem ele, por ser filho do capitão Zé Carlos, etc. Então, cria aquela emoção de ele passar que eles também podem conseguir ser sargento, ser oficial e vir a servir aqui no 72BI. Para mim, o exército foi tudo na minha vida. Foi não, é tudo na minha vida. Porque tudo que tenho hoje, graças a Deus, eu devo ao exército. Primeiro, por ser uma instituição séria, uma instituição que as pessoas confiam. Então, isso faz com que eu tenha aquele respaldo de passar para os meus filhos, que eu faço parte, fiz parte e faço parte de uma organização séria, de uma instituição séria. Eu sempre digo a meus filhos que o exército serve para quê? Para a formação, serviu para mim, tanto para a minha formação moral, cultural, como na minha formação profissional. A instituição que eu escolhi, para mim, foi essa. E se puder passar para os meus filhos também, eu gostaria de agradecer demais a Deus por isso. Tchau. Tchau. Tchau.